Boa tarde, Jogada de Mestre conta a história real do planejamento, execução e o surpreendente desfecho do sequestro de Alfred Freddy Heineken em 1983, um dos homens mais ricos da Europa e dono de uma das cervejarias mais famosas do mundo, a cervejaria Heineken. O sequestro resultou na maior quantia já paga por um resgate até então, 35 milhões de guilders holandeses, aproximadamente 21 milhões de dólares. O caso ganhou as manchetes dos jornais e comoveu o mundo. Após o surpreendente desfecho do caso, o jornalista investigativo Peter De Vries perseguiu os sequestradores e depois de uma longa pesquisa escreveu um best-seller sobre como cinco amigos se tornaram criminosos e realizaram um dos maiores sequestros da história. Na vida real, eles demoraram dois anos para o feito. Para começar, roubam um banco para arcar com os custos e, enfim, sequestram um cervejeiro que é colocado em um cativeiro construído pelos próprios criminosos. O longa foi filmado em Nova Orleans, Bruxelas, Antwerp e Amsterdã no outono de 2013. As filmagens trouxeram desafios para os produtores como reproduzir a hora e o local do crime. Mais detalhes deste longa nós vamos acompanhar agora assistindo as imagens do suspense Jogada de Mestre. Confira! A história do longa se passa em 1983, quando o magnato holandês de cerveja Fred Heineken foi sequestrado junto com o motorista Ab Doderer. Os dois ficaram três semanas em um armazém e foram soltos após o pagamento de 35 milhões de guilders holandeses, como já mencionei. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu gostaria de uma roupa, uma roupa, uma roupa e uma roupa, uma roupa e uma roupa, um telefone. Se você me disser a polícia onde eu estou, eu vou te dar a half a ransom e a casa em Switzerland. Não se torne muito pessoal, ele vai dentro de sua cabeça. Você sabe que o que você está fazendo é completamente estúpido. Se sua pessoas não pagam mais tarde, eu não posso responder para as pessoas. O que o que você está fazendo? Você quer fazer um irmão? Você quer que o seu irmão? Você quer que o seu irmão se feche? Ok, sai daqui, agora. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que mais importante é onde nós vamos gastar o dinheiro. O que os policiais vão descobrir que há um monte de jogadores locais e eles vão nos derrubar. Não há nada de ver. O que está muito tarde. Vamos, me matá-me. Pegue o trigo. Bem, e agora vamos conferir as imagens de uma aventura, Mar Negro. Na direção, Kevin MacDonald, no elenco Judy Law, Jody Whittaker e Ben Mendelsohn. O capitão Robinson tem uma missão, encontrar o submarino naufragado que carrega um valioso tesouro nazista. Para tanto, ele conduz seu submarino em uma viagem tensa e claustrofóbica, rumo às profundezas do Mar Negro. Eu preciso homens, meio britânico, meio russo, Reynolds, Peters, Turbin. Ele é um garoto, Fraser. Ele é uma liabilidade. Ele é um incrível diver. Quanto tempo a gente vai ter? 182 milhões. Equal share, todo homem. O que você está procurando? No windows. Não há no windows. O que você está procurando? Não há um chão, não há um chão. O que você está procurando? Closing! É tão unfair que eu sou o mesmo que nós. A garota é morada. Não tem que ir embora. Você vai ir embora, homem? O que você está procurando? E nós temos que ir embora, um por um. Caramba! Não clare a porta! Bem, as dicas eram essas. Um excelente final de semana a todos. E até a próxima sexta-feira. E aí E aí